Das praias paradisíacas ao espetáculo grandioso das cataratas do Iguaçu, até a imensa floresta amazônica e as curvas da capital federal. Repleto de riquezas naturais e culturais, o Brasil atrai viajantes de todas as partes do mundo. Só no ano passado, mais de 5 milhões e 900 mil estrangeiros visitaram o nosso país. E se os brasileiros são conhecidos por sua alegria e hospitalidade, também são famosos pela paixão por esportes. É por isso que o governo brasileiro quer aproveitar os Jogos Olímpicos de Paris para incentivar os europeus a conhecerem nossas belezas naturais. Lançada pela Embraturgo e pelo Sebrae na Casa Brasil, que foi inaugurada nesse sábado em Paris, a campanha Visite o Brasil, aqui você sempre ganha, quer atrair mais turistas europeus. Exatamente a ideia de que no Brasil você não perde nunca. Esse é o chamado para o vídeo que a gente lança hoje da campanha, que você pode praticar qualquer esporte olímpico dentro do Brasil, com a vantagem de ser no Brasil. Então a gente pode pegar onda em pipa, você pode jogar bolo de praia em Ipanema, você pode fazer canoagem no tapajós. E é essa diversidade de cultura, de natureza, de gastronomia que a gente mostra na Casa Brasil e a gente quer mostrar para a Europa inteira. O turismo representa 8% já do PIB brasileiro. O turismo, só no ano passado, ele nos permitiu um alcance de mais de 34 bilhões de reais na construção econômica brasileira. Estar aqui é vender o Brasil rapidamente também para um público de 15 milhões de pessoas que vão circular aqui durante as Olimpíadas. As peças publicitárias serão veiculadas até o dia 31 de agosto na TV, nas redes sociais, canais de internet e nas ruas, táxis e estações de metrô de seis países europeus. França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal e Itália. Um dos canais de divulgação da campanha é a TV Brasil Internacional da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, que está disponível gratuitamente para 12 países via parabólica digital no site e no aplicativo da emissora. A TV que destaca as belezas e os sabores do Brasil exibe informação e cultura, atualizando os brasileiros que moram no exterior e levando o Brasil para o resto do mundo. O ministro do turismo e a primeira dama, Janja, também participaram do evento. Um país diversificado, um país plural, um país de paz, um país de estabilidade econômica, um país de estabilidade política, um país que respeita as diferenças, um país que está fazendo o bonito aqui em Paris e é um grande exemplo para o mundo todo. Hoje as pessoas querem conhecer o Brasil e isso já mostra o resultado dos esforços do governo federal em diversas pastas. A primeira dama aproveitou a ocasião para apresentar uma campanha sobre a aliança global contra a fome e a pobreza, iniciativa proposta pelo governo brasileiro que atualmente ocupa a presidência do G20. O vídeo, que reúne campeões olímpicos e paralímpicos de várias modalidades, convida outros países a aderirem à campanha. Porque a verdadeira vitória é quando ninguém fica para trás. É um compromisso não só do governo brasileiro, a aliança global é um compromisso de todos os países, todos os países podem aderir. É uma grande cesta de políticas públicas de sucesso ao redor do mundo, combinado com financiamento, com os fundos de financiamento que existem no mundo. Então, como você disse, na quinta-feira o presidente Lula lançou a aliança global na reunião ministerial dos participantes do G20, dos países, e eu estou aqui hoje para apresentar ela para vocês. Depois vocês podem conhecer mais sobre a aliança global, que eu acho que vai ser um divisor de águas para o mundo, para a história da humanidade. A gente realmente precisa combater esse momento crítico. A inauguração da Casa Brasil reuniu milhares de pessoas no Parque de la Villette, zona norte da capital francesa. Com 5 mil metros quadrados, o espaço é o ponto de encontro de torcedores, autoridades e atletas durante os Jogos Olímpicos. Além dos estandes que mostram experiências de estados brasileiros, o local também vai contar com uma série de programações culturais, shows e outras atrações, além de opções da gastronomia brasileira. Aqui na Casa Brasil, turistas do mundo inteiro podem conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura. Nesse estande do Pará, por exemplo, é possível tocar na pele do pirarucu, sentir o cheiro do pátio li e, é claro, saborear a famosa castanha do Pará. O Brasil está com a sua comitiva completa, atletas preparados, atletas que despontam mundialmente em várias competições internacionais. E agora, no momento em que temos a concentração dos melhores atletas do mundo, aqui em Paris, nós teremos o Brasil brilhando mais alto no pódio. Eu confio, acredito e torço para que os nossos atletas façam a melhor campanha da história. E pode dizer tranquilamente, eu acredito muito que o Brasil vai fazer a história aqui em Paris, muito mais do que fez em Tóquio e em Rio de Janeiro. A expectativa é que 5 mil pessoas visitem o espaço todos os dias durante os jogos. Pela primeira vez, Júnior acompanha uma Olimpíada de perto e veio conferir as atrações da Casa Brasil. Hoje, morando na Suíça, quis matar um pouco da saudade do espírito brasileiro. Nossa comida, a nossa energia, a nossa alegria. E pude vivenciar isso agora no ginásio, no vôlei. E a energia do Brasil é algo contagiante, algo incomparável. E mesmo quem não era brasileiro, entrou na onda, na energia. E é isso, o nosso alto astral, a nossa alegria. Isso não tem comparação. E está cheio de gringos lá fora, querendo entrar.